Olá, acabo de vir aqui do gabinete do Presidente da Assembleia da República, onde entregámos o nosso projeto de resolução 171. Este nosso projeto quer reverter a extinção das DRAPs, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas. O governo anterior delapidou o Ministério da Agricultura e a machadada final foi extinguir as nossas Direções Regionais de Agricultura e Pescas. Os agricultores estiveram na rua, as confederações reclamaram, todo o setor entrou numa enorme revolta. Luís Montenegro, Nuno Melo e toda a ADE prometeram reverter a extinção das Direções Regionais de Agricultura. Mas o que é facto é que estamos em junho e até hoje isso ainda não aconteceu. Por isso o Chega, utilizando as suas ferramentas parlamentares, acabou de entregar neste Parlamento esse projeto. Vamos ver quem é que tem coragem de acompanhar o Chega naquilo que prometeram aos portugueses. Tchau! 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 Tchau!